Faustão compra a triplex de 35 milhões em São Paulo. Fausto Silva não economizou na hora de escolher o seu novo endereço em São Paulo. Depois de curtir umas férias pelos Estados Unidos com a mulher e os filhos, comprou uma cobertura triplex no bairro Jardim Europa, um dos mais luxuosos da capital paulista. De acordo com a coluna Terraço Paulistano, publicada pela revista Veja de São Paulo, no sábado, dia 3 de fevereiro de 2018, o imóvel que ele comprou previsto para ser entregue em novembro desse ano, quando as obras se encerram, tem 1.413 metros quadrados, custou 35 milhões de reais, tem uma piscina exclusiva. O apartamento também conta com isolamento acústico na tubulação do banheiro e 20 vagas de garagem. Um luxo, né? Também, com salário de 5 milhões que ele ganha por mês da Globo, dá até para fazer umas extravagâncias dessas. Tem também os merchan, né? Enfim. Bom, eu não assisto Faustão há uns 20 anos. Quem assiste? Você assiste? Deixa o seu comentário aqui. Quero saber a sua opinião, hein? E não esquece, para saber tudo sobre famosos e cultura pop, acesse já popzone.tv. Se inscreve em nosso canal e toque o sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Grande beijo e até o próximo Drops. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho